Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Vencendo Concursos. Para você que não me conhece, meu nome é Cristiano Silva e é uma honra recebê-lo aqui. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal para você receber todas as notificações, tudo bem? Bom, o tema desse vídeo é sobre isso aqui, o IBGE abriu concurso, muitas vagas e que por sinal uma delas pode ser sua, ok? O que eu vou fazer nesse vídeo, pessoal? Eu vou trazer para vocês a análise do edital e também um plano de estudo, como você pode se preparar para esse concurso, tudo bem? Então, eu montei aqui um plano de estudo, um plano de estudo simples, objetivo, claro, bem definido, para que você comece a estudar o quanto antes e utilize esse plano de estudo, tudo bem? Então, visualiza aí comigo o nosso tema, são 204.307 vagas aí disponíveis para o concurso do IBGE 2021. Então, a ideia é essa, saiba como ser aprovado. Vamos fazer, como eu falei, uma análise do edital e, consequentemente, a essa análise, vamos verificar aqui também informações de como estudar para esse concurso, tá certo? Então, bora lá, vamos ver aqui as informações mais importantes relacionadas a esse tema que eu trouxe para vocês. Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber, né, é o número de vagas. Então, estou colocando aqui para vocês novamente, certo, pessoal? São 204.307 vagas, é muita vaga. Essas vagas, elas, na verdade, elas são regionalizadas, né? Então, você tem aí os estados e as cidades e, consequentemente, o número de vagas para cada cidade aí. Mas uma coisa é certa, contempla todos os municípios do Brasil, eu falei de São Paulo, mas é do Brasil, né? Então, o grande que é esse censo demográfico 2021, que serve para fazer a contagem da população e entender as características, tanto das pessoas como também dos domicílios, certo? Olha, olha só o número de vagas aí. Deixa eu sair daqui para você visualizar melhor. Então, nós temos, no caso, 181.898 vagas para recenseador. Temos também 5.450 vagas para agente recensitário municipal e temos 16.959 vagas para agente recensitário supervisor. Bom, para você entender um pouco mais, né, O recenseador, ele é a peça-chave do censo demográfico, porque é o recenseador que entrevista as pessoas e vai ter contato direto com os moradores para que ele possa puxar dados relacionados às características da população. O agente recensitário supervisor, ele orienta, ele orienta a equipe, tá bom? De recenseadores. Então, ele, na verdade, acaba fazendo isso, né? Esse trabalho, é esse trabalho de supervisionar, orientar. Já o agente recensitário municipal, ele passa a ser o gerente do posto de coleta. Tá certo? Então, tá aí para você entender um pouco mais cada um dos cargos. Obviamente que o número de vagas que nós temos é gigantesco para recenseador. Eu coloquei aqui para vocês também os requisitos de cada cargo. O agente recensitário municipal precisa ter o ensino médio completo, né? E aqui estão as atribuições. Como eu já cheguei a comentar para você, ele é gerente do posto de coleta. Então, ele vai procurar organizar e zelar pelo posto de coleta. Além de, claro, administrar e equipar todo o pessoal. Tanto os agentes recensitários supervisores, como também os recenseadores. Temos aqui também o requisito necessário para o agente recensitário supervisor. É preciso ter ensino médio completo, tá? E aí, ele vai acompanhar os recenseadores em campo para esclarecimento de dúvidas, identificação de limites do setor censitário e outros trabalhos, como monitorar a produtividade do pessoal, tá certo? Planejar, organizar, supervisionar a execução da coleta de dados realizada pelos recenseadores. E por fim, nós temos aqui também o recenseador. O nível de escolaridade do recenseador, pessoal, é de... Basta ter o ensino fundamental completo. Então, o recenseador é justamente aquele que eu comentei para vocês, que vai a campo, né? Ele vai entrevistar as pessoas, entender, justamente fazer uma pesquisa por meio de um questionário já padronizado pelo próprio IBGE. Você vai utilizar um dispositivo móvel de coleta, que é parecido aí com um tablet, onde as informações vão todas, na verdade, registradas nesse aparelho, tudo bem? Tudo, tudo tecnológico, tudo por meio aí digital para ficar mais acessível, mais rápido, inclusive o censo, ok? Beleza. Então, deu para você ter uma noção aí das atribuições de cada um dos cargos. Agora, eu vou dar continuidade para mostrar aqui para você também outras informações pertinentes, tá? Bom, o cargo de recenseador, ele vai ter um contrato, na verdade, de trabalho, tá? De até três meses, os ganhos vão de R$1.200 a R$4.000,00, pessoal. Esse ganho aqui, na verdade, é por conta da produtividade. Veja, o recenseador, produtividade, ele ganha por produtividade, ele não tem um salário fixo, entendeu? Ele vai ganhar de acordo com o trabalho dele. Se ele desempenha um bom serviço, consegue visitar muitas residências, né? Muitos domicílios, então, consequentemente, ele vai ter uma produtividade maior e o seu salário vai aumentando, tá? É uma excelente remuneração nos tempos atuais, ok? Cargo horário mínimo de trabalho é de 25 horas, tá? Não precisa ser um cargo, na verdade, não é um cargo exclusivo. Você só pode ser agente recenseador. Não, por exemplo, você pode trabalhar numa empresa e no período de folga, das suas folgas, na hora que você sair, você pode fazer o trabalho do recenseador. recenseador, desde que você entregue, né, no decorrer de uma semana, 25 horas trabalhadas. Mas dá pra você trabalhar até 50 horas. Se você chegar, conseguir trabalhar 50 horas na semana, você vai tirar mais ou menos isso aí. 4 mil reais é uma boa remuneração. A contratação do recenseador é pra julho, tá? Então, nós vamos ter a prova que ocorre no final de abril, tá certo? E depois vão ser chamados, primeiro, os agentes censitários e depois os recenseadores a partir de julho. Por quê? Porque em agosto já inicia o censo demográfico, tá bom? Remuneração. Então, agente censitário municipal, a remuneração do agente censitário municipal é de 2.100 reais e tem uma auxílio alimentação de 458 reais, totalizando 2.558 reais, tá bom? Carga horária, 40 horas semanais e a contratação vai ocorrer no final de maio, ou seja, os agentes, eles começam antes do recenseador. Por quê? Porque eles vão verificar o limite de atuação, né? A área de atuação aí posterior dos recenseadores, ok? O agente censitário supervisou o salário de 1.700 reais, mais 458 reais de auxílio alimentação, daí no 2.158 reais, tá bom? A mesma situação, cargo horário 40 horas semanais e contratação no final de maio de 2021. Então, você percebe que é tudo muito rápido, né? E tem que ser, porque, como eu falei, o censo em si tem que começar em agosto, tá bom? Vamos lá, dando continuidade, o que mais eu quero mostrar pra você? A banca examinadora é a banca Sebrasp, tá bom? As inscrições de agente censitário já iniciaram, iniciaram no dia 19 de fevereiro, mas vão até o dia 15 de março, quer dizer, dá tempo aí, né? Quase um mês pra você fazer a sua inscrição. Valor da inscrição, 39 reais com 49 centavos. Já recenseador, inicia no dia 23 de fevereiro e vai até o dia 19 de março. Taxa, 25 reais com 77 centavos, tudo bem? Beleza, que mais nós temos aqui de informação, ó? Quero passar pra vocês uma das informações que eu entendo, considero mais importantes como professor, evidentemente, que é a quantidade de questões que você vai ter que resolver no dia da prova e também as matérias relacionadas ao concurso, tá bom? Então, pra gente censitário, qualquer um dos dois, são 60 questões, sendo 10 questões de língua portuguesa, 10 questões de raciocínio lógico, 5 questões de ética no serviço público, 15 questões de noções de administração, situações gerenciais, e 20 questões de conhecimentos técnicos, tudo bem? Então, nós temos aqui, isso aqui, ó, pra trabalhar nesse período, né? Até a prova ocorre no dia 18 de abril, ó. A prova para os agentes ocorre no dia 18 de abril. Então, você não pode perder tempo, você precisa estudar, começar a estudar o quanto antes, tá bom? Recenseador são 50 questões, sendo 10 questões de língua portuguesa, 5 questões ética no serviço público, tá bom? 10 questões matemática, então, ali muda, tá? Então, agente censitário, a cobrança é pra raciocínio lógico, e pra recenseador, é matemática básica. E 25 questões de conhecimentos técnicos, ou seja, a matéria mais importante que nós temos aqui para recenseador. Para a gente, você percebeu, né? A matéria mais importante é a parte de conhecimentos técnicos, juntamente com noções de administração, tá certo? Que totaliza aí 35 questões, ou seja, mais da metade. E na parte de recenseador, é a metade, metade das questões de conhecimentos técnicos. A prova para recenseador vai acontecer no dia 25 de abril de 2021, ou seja, uma semana depois da prova do agente censitário. O que isso significa, pessoal? Significa o seguinte, tá? É possível você prestar os dois concursos, é possível você fazer a prova de agente censitário, um dos dois, tá? Municipal, supervisor. E você fazer a prova também de recenseador. Vale a pena? Claro que vale. O importante é você colocar seu nome na lista de aprovação. Depois você vai, né, visualizar qual desses aí te interessa mais. Porque, lembrando, né, o agente censitário municipal, você tem que ter um perfil mais de gerência. Já o agente censitário supervisor de orientador, e o recenseador é um trabalho operacional, de execução de tarefa. O seu perfil é gostar de lidar com as pessoas, porque você vai estar com os moradores no dia a dia. Tudo bem? Legal. Então, nós já visualizamos aqui as matérias, as datas das provas. Agora, uma coisa que eu quero mostrar pra você também, rapidinho, sem perder tempo, tá? Que é o conteúdo programático. Por quê? Porque, tá, legal, vai cair em língua portuguesa, matemática, mas o que vai cair disso, né? É claro que eu não vou citar item por item, mas é só pra você ter uma noção, só pra você ter uma ideia. Tudo bem? E também essa noção e essa ideia é pra mostrar pra você que é um concurso que exige do candidato conhecimento. Então, se você não se aprofundar nos temas, você acaba ficando pra trás, você não vai conseguir a sua aprovação. Você tem que acertar, no mínimo, aí 50% da prova. Mas acertar 50% também não é, não significa dizer que você vai ficar com uma vaga, tá? Então, tem que ficar esperto com isso, tá bom? Ó, língua portuguesa, compreensão e interpretação de textos, emprego de tempos e modos verbais, regência verbal e nominal, emprego dos sinais de pontuação, tá certo? Colocação, concordância verbal e nominal, entre outros assuntos. Como eu falei, não vou citar só pra você ter uma ideia. Olha, encheu aqui o meu slide, né? Raciocínio lógico, estruturas lógicas, lógica de argumentação, diagramas lógicos, aritmética e leitura e interpretação de tabelas e gráficos. Parece pouco, mas tem muita coisa aí dentro. E por fim, nós temos aqui a ética, né? No serviço público, você vai ter que estudar o código de ética do IBGE, uma legislação. Além de estudar essa legislação, você vai estudar também a lei 8.112 barra 90, tá bom? E o que mais? Você vai estudar também, vai ter que estudar também, pra quem for prestar concurso aí pra agente essenciatário, noções de administração e situações gerenciais. Você vai estudar aspectos gerais da administração, planejamento, organização, direção, controle, motivação, comunicação e liderança, processo decisório, noções básicas de gerência e gestão de organizações, responsabilidade e coordenação, entre outros itens, tá? E vai ter que estudar a parte de conhecimentos técnicos aplicados ao senso demográfico. Aqui tá 2020, mas... 2021, né? O que aconteceu é que nós teríamos o senso demográfico em 2020. Mas foi suspenso, adiado para 2021, por conta da pandemia, ok? Além disso aqui, também entra a matemática. Matemática para quem vai prestar o cargo de recenseador. Aí, números reais, grandezas diretamente proporcionais, tá? Resolução de equações do segundo grau, unidade de medida, tá certo? Entre outros assuntos relacionados à matéria. Legal. É importante você saber tudo isso? Com certeza. Agora, só... Ah, tá bom, o edital é assim, beleza, vou me preparar. De que maneira? Como você vai se preparar? Aí que tá o X da questão, né? Muitas vezes as pessoas, elas olham para um concurso desse, não dá bola, não vai estudar direito. E aí, consequente disso, vai lá fazer a prova. Quando sai o gabarito, o nome não tá nem na lista de habilitados. Então, ou seja, por quê? Porque não estudou adequadamente, porque é muito conteúdo. Você precisa ter, como eu falei, um plano de estudos adequado para que você realmente tenha chances reais de aprovação no concurso, tá bom? Então, trouxe aqui para vocês, eu quero que você visualize comigo, um plano de estudo em que o nosso plano, ele se baseia em você ter material para estudar, tá? Aqui no caso, aulas online, tá certo? E material em PDF para você. Então, se você conseguir ter, né, aula online e mais material em PDF, uma coisa vai complementar a outra. E olha, com toda franqueza, tá? Tem coisas aí que eu mostrei para vocês, que você só vai conseguir pegar se você tiver um bom material mesmo, aulas online para você assistir, porque simplesmente, por exemplo, matemática, raciocínio lógico, né, alguns itens aí de português mega complicados, tem que ir fora a parte de noções de administração. Noções de administração aqui, que é a minha área, cara, isso aqui cai para concurso de nível médio, nível superior, inclusive, entendeu? Então, assim, tem que estudar, mas tem que estudar da forma correta para conseguir uma vaga, tem que fazer um investimento. Na minha opinião, você tem que fazer um investimento para que você tenha possibilidades reais, tá bom? Você não fica só no campo do sonho, não fica no campo do objetivo. O objetivo é algo concreto, algo que realmente se pretende alcançar e você sai do lugar para conseguir aquilo, tá? Além disso, tem legislação, porque tem um código, né, de ética, tem a lei. Então, você vai fazer o quê? Você vai baixar, né, a legislação e fazer leitura para fazer as suas marcações. E você tem que fazer revisões. Revisões significa dizer que na hora que você estudou, você anotou, fez as suas anotações e você transforma as suas aulas em resumos, você pode transformar as suas aulas em mapas mentais, tá bom? Você pode transformar as suas aulas também em fichas de revisão, certo? Ou seja, possibilidades aí para você. Outra coisa também é resolver questões de provas anteriores. Qual a dificuldade que o pessoal tem muitas vezes? Onde encontrar essas questões para determinados temas, para não ficar perdido? Porque, às vezes, você vai lá no banco de dados lá de questões e tem lá milhares de questões, só que você não sabe filtrar de acordo com o conteúdo programático e aí perde tempo com isso, tá bom? Então, é importante você resolver questões relacionadas ao tema que você estudou. Então, exemplo, você estudou hoje concordância nominal, então você tem que resolver questões de concordância nominal. Por quê? Para você conseguir memorizar, tá bom? Legal. Bom, pensando ainda na ideia do plano de estudo, eu mostrei aqui para você o que você precisa ter para conseguir estudar. E aí você vai fazer o quê? Você vai montar o seu plano de estudo, uma agenda, você vai ter uma agenda, tá certo? E nessa agenda você vai saber cada dia que matéria estudar, tá certo? Eu coloquei aqui, fiz aqui para vocês um plano de estudo, tanto para agente recensitário, como também para recenseador. Vamos começar aqui pelo agente recensitário, tá? Bom, nós temos sete dias na semana, então nossa agenda vai ser sete dias. Segunda-feira, eu vou separar um período para estudar. Eu posso estudar uma hora, duas horas, três horas, quatro horas, seis horas. Mas isso, claro, vai depender do que eu tenho disponível para fazer isso, tá bom? Mas eu te aconselho a estudar pelo menos duas horas. Por que pelo menos duas horas? Porque você vai estudar uma hora cada matéria. Ah, então não é para eu estudar todas as matérias de uma vez? Olha, eu sinceramente acho que é cansativo e é excesso de informação, tá? É melhor você estudar muito bem uma matéria, duas matérias, duas matérias, do que você querer estudar todas as matérias no mesmo dia, tá bom? Porque é muito conteúdo, é muito assunto, tem que saber dosar isso aí. Então na segunda-feira você vai estudar português e conhecimentos técnicos, certo? Beleza, uma hora cada matéria e você faz um intervalo ali de 10 a 15 minutos entre uma matéria e outra. Na terça você vai estudar raciocínio lógico e noções de administração. Como eu falei, entre uma aula e outra, entre uma matéria e outra, você vai fazer aí uns 10 minutos de intervalo para dar uma descansada. Na quarta você vai estudar ética e conhecimentos técnicos. Na quinta, português e noções de administração. Na sexta, raciocínio lógico e noções de administração, certo? O que você percebeu aqui? Eu coloquei mais conhecimentos, aliás, está bem parecido na verdade, né? Ah, tá, duas vezes conhecimentos técnicos, porque apesar de a gente ter um número maior de questões, é menor, o conteúdo programático é menor do que noções de administração, tá? Noções de administração é uma matéria mega grande. Então você vai separar dessa forma. Legal. No sábado você vai revisar o que você estudou e vai resolver questões. Uma hora cada, ou duas horas cada, ou uma hora e meia, o tempo que você tiver disponível. E no domingo você vai, de novo, revisar e resolver questões. Essa vai ser a sua rotina até a data da prova. Ah, professor, não vou prestar agente de recensitário. O que você vai fazer então? Então, você vai se programar para estudar o cargo de recenseador, tá bom? E como que vai ficar? Você vai fazer o seguinte, a mesma ideia, tá? Você tem uma hora, você tem duas horas. Quanto tempo você tem para conseguir estudar para esse concurso, beleza? Então você vai separar lá e vai dividir pelas matérias. Então, na segunda-feira você vai estudar português e conhecimentos técnicos. Na terça, matemática e conhecimentos técnicos. Na quarta, ética e conhecimentos técnicos. Na quinta, português e conhecimentos técnicos. Na sexta, matemática e conhecimentos técnicos. Você fala, caramba, mas por que tanto assim conhecimentos técnicos? Simples. É a matéria mais importante para o recenseador. O agente sem estar ainda está ali, né? Entre conhecimentos técnicos e noções de administração. Agora o recenseador não tem jeito. O recenseador, você vai ter aí conhecimentos técnicos, então vai estudar todos os dias. Tá bom? Se você for estudar só para recenseador, ok? Beleza? E aí eu coloquei um pouco a mais para português, duas vezes. Matemática, duas vezes. É ética uma vez só, porque é um número menor de questões e ainda por cima a matéria é curta, tá? Bom, aí sábado você vai revisar e resolver questões. Domingo, a mesma situação. A mesma coisa. Agora é assim. Você viu aqui, o plano de estudo tem. Como que você vai fazer? Você vai utilizar um material, de repente, que você já tem? Você vai correr numa banca de jornal, comprar uma pochila para estudar para o concurso? Aí fica, evidentemente, a seu critério. Agora, se você me permite, eu posso dizer para você que a quantidade de conteúdo que eu vi aqui nesse edital não é mole, não. Então, é melhor você se preparar de maneira mais adequada. E que, na minha opinião, a maneira mais adequada é um curso, um curso preparatório. Um curso online em que você tem condições aí de estudar amanhã, tarde, noite, a hora que você quiser, porque as aulas estão lá disponíveis para você. E nós aqui, do Vencendo Concursos, nós temos esse curso preparatório para te oferecer. Tudo bem? Deixa eu mostrar aqui para você. Bom, aí você pode fazer o seguinte, adquirir o curso online 100% em vídeo aqui nosso, Vencendo Concursos. Não só 100% online aí em vídeo, mas também material em PDF que você vai receber também, tá? Sendo nosso aluno. Curso disponível a qualquer momento para você estudar e consultar. Quais são as vantagens do curso, pessoal? Olha só, primeiro, acesso imediato. Acesso imediato, ou seja, você adquiriu o curso, você pode começar a estudar conosco imediatamente. Pagamento, claro, se for em cartão, acesso imediato já fica liberado para você. Acesso ilimitado, ou seja, você pode assistir as aulas quantas vezes você quiser. Tudo bem? Não existe limite de quantidade de vezes para assistir as aulas, tá? Bom, você pode revisar, então. Toda a teoria no curso. Tudo que está sendo solicitado no edital, você vai ter à sua disposição. Resolução de questões, centenas e centenas de questões comentadas pelos nossos professores. Planejamento de estudos, certo? Você ainda vai ter o planejamento de estudos aí por nós. Além desse planejamento que você já viu aqui, é um planejamento mais detalhado, exclusivo para os nossos alunos. Além disso, você terá aulas dinâmicas aí pelos nossos professores, ok? E também caderno de questões. Olha só essa vantagem. A gente vai disponibilizar para vocês caderno de questões. São milhares de questões aí, de acordo com o conteúdo programático. Então, você foi lá, assistiu as aulas, leu o material em PDF, visualizou também as questões comentadas, aí é hora depois de resolver as questões de provas anteriores. Aí você deve estar se perguntando, tá, mas e aí? O valor desse curso? Olha só, visualiza aqui comigo. Valor do curso preparatório, R$197,00. Uma promoção super especial de lançamento. O valor do curso normal, R$497,00. Mas você não vai pagar esse valor. Você vai pagar somente R$197,00. É isso mesmo que você ouviu, tá? Ou 12 vezes R$19,00 no cartão de crédito. Tudo bem, pessoal? Então, você tem que garantir logo a sua vaga, porque nós temos vagas limitadas, tá certo? Essa promoção que nós estamos fazendo, ela é limitada por conta do lançamento do curso online preparatório. Tudo bem? Beleza? Vem estudar com a gente, porque eu tenho certeza absoluta, se você estudar com a gente, você estará entre os primeiros colocados. Vai ter vários alunos nossos, não tenho dúvida, que estarão na classificação maior, tá? Porque o nosso curso realmente está muito focado mesmo para esse concurso e você vai ter tudo o que você precisa. Bom, olha só, eu quero aproveitar esse momento e mostrar aqui para você a plataforma online está vencendo o concurso. É importante você conhecer para você saber como que está lá distribuído o nosso curso preparatório. Tudo bem? Então, estou dentro aqui da plataforma, como você está visualizando aí comigo. Então, quando você adquirir o curso preparatório, você recebe no seu e-mail, tá? Um e-mail com os dados de acesso, certo? Você mesmo vai criar uma senha para entrar no nosso curso preparatório. Aí você vai ter aulas de gramática, como você está vendo aí comigo, tá? Português e gramática, módulo 2, certo? Então, deixa eu clicar aqui para você visualizar. Está aqui, ó, aula de gramática aí para você. Ok. Aí você vai ter também, né, umas boas-vindas aqui do professor, tá certo? Beleza? Você vai ter também condições de mandar um comentário, tem alguma dúvida? Você vai encaminhar para nós e os nossos professores vão visualizar e responderão para vocês. Você vai ter aqui a aula de interpretação de textos. Então, ó, primeira parte gramática, segunda parte interpretação de textos, tá? Você vai ter a matéria de, claro, matemática. Matemática básica aqui, ministrada pelo professor, professor Ricardo Sampaio, tá? Você vai ter também questões. Isso vai acontecer com todas as matérias. Além de você ter aí a parte teórica, né, das matérias, você também, evidentemente, tá? Vai ter questões comentadas, ok? Então, um curso preparatório com o intuito, realmente, de aprofundar as informações para vocês. Ó, raciocínio lógico, para quem vai prestar concurso aí para agente essensitário, vai estar no curso também. Já está disponível, inclusive, tá bom? Aqui a gente tem também, ó, noções de administração, certo? Vou pegar aqui uma aula para você ver. Ó, então, tem aqui, ó, noções de administração, ok? Deixa eu tocar aqui essa aula para você ver. Então, você vai entender o que é, né, justamente noções de administração. Então, você vai entender o que é processo organizacional, tudo bem? Então, tudo para você aí disponível. E, claro, além disso, também você vai ter as aulas de conhecimentos, conhecimentos técnicos, tá certo, pessoal? No nosso curso online preparatório, ok? Tudo para você realmente conseguir a sua aprovação. Tá aí, conhecimentos técnicos, tá bom? Deixa eu entrar aqui, soltar essa aula para você visualizar. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao curso preparatório da matéria Conhecimentos técnicos do IBGE para o Centro Demográfico 2021. Bom, se você não me conhece, porque ele existe, né, para que ele possa melhorar seu... Você atende ele e você vai falar assim. Qual o objetivo... Que são os ênfase das pessoas que moram naquele futuro? E se eu for resolver a questão, você vai fazer o seguinte, tá? Você vai pausar o vídeo e vai tentar resolver a questão primeiro. Depois que você resolveu a questão, você vai escutar meu comentário. Beleza? Você tem, inclusive, aí no material. O material está disponível para você. Você já vai, o momento de sua realidade, ao exercício... Bom, então aqui vocês conseguiram ter uma noção, né, de como funciona o nosso curso online preparatório. Tudo bem, galera? Então, olha só, como que você vai fazer para adquirir o curso online preparatório? Você vai fazer o seguinte, você vai clicar no link abaixo do vídeo, aí na barra de descrição ou na barra de comentários. Lá você será redirecionado, redirecionado, e vai ter todas as informações, tá certo? Mas qualquer dúvida que você tiver a respeito do curso preparatório, você vai fazer o seguinte, você vai entrar em contato comigo pelo WhatsApp, 947838693, tá bom? Cuidado aqui que o DDD é 11, então você vai mandar uma mensagem para mim via WhatsApp, tudo bem? Eu vou esclarecer para você, eu mesmo vou atender você, eu mesmo vou esclarecer as suas dúvidas. Certinho, pessoal? Tá bom? Bom, é isso aí, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha compreendido aí como montar o plano de estudo, e espero que você tenha mais ainda compreendido como vale a pena você investir para estudar de maneira correta, adquirindo aqui o nosso curso online preparatório Vencendo Concursos. E aí eu te aguardo dentro da plataforma, tá bom? Valeu, grande abraço e até a próxima aula, já dentro da plataforma. Estou esperando você, beleza? Valeu, tchau, tchau.